Fala player, beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, se você ainda não tinha motivo para comprar um Playstation 5 ou um Xbox Series X ou atualizar o seu PC para rodar os novos jogos aí da próxima geração, até porque até agora não tinha nada de tão surpreendente até agora, tá? Eu falo isso porque depois que vocês verem o vídeo vocês vão entender. Porque até agora não tinha nada realmente falar assim, a próxima geração vai ser foda, realmente esse vídeo vai mostrar bastante coisa para você e realmente acho que vai fazer você repensar se você deve comprar ou não os novos consoles aí, os novos consoles da nova geração. Mas antes de continuar, se você é novo por aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ajuda o canal, dê like, se inscreva, ative o sininho, é importante para a gente trazer conteúdo de qualidade para vocês. Player, eu digo porque o estúdio Game Science, que é um pequeno estúdio chinês, apresentou há poucos dias um jogo de ação e aventura chamado Black Meat, o Kong, na realidade, Black Meat, o Kong. Vocês estão vendo aí o meu mandarim fluente. E por que a gente deveria se importar? Já que ninguém praticamente comentou sobre o jogo, sobre o estúdio, nunca ninguém tinha falado nada. O trailer, o player, fala por si só, né? Eu vou comentar o player com vocês aí, passo a passo, esses minutos do trailer de gameplay, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Se você é fã desses jogos souls, desafiadores, de combate à terceira pessoa, universos profundos, detalhados, uma boa história, magia, transformação. Então, Black Meat é realmente um jogo para você e é um tipo de jogo que eu curto bastante. Falando um pouco da história do jogo, o jogo é baseado na mitologia Journey to the West, que segue a história de um monge budista que viajou da sua casa no sul da China para a Índia, com o objetivo de trazer de volta um texto sagrado para o seu país, enquanto era protegido pelo rei macaco, uma mistura de um deus humano, macaco, trapaceiro. Vocês vão entender o que eu estou dizendo porque tem uma mistura aí de raças, de macaco, lobo, né? É uma fantasia geral, esse jogo. E aqui, player, coisa diferente, né? Ele era meio que uma vespa, você controla uma vespa e ele se transforma quando ele acha esse inimigo aí. Caraca, ele meio que soltou uma magia que congelou o cara. Olhem isso. Oh, louco, o Dartmoor. Caramba, ó. Olha, é quase um mini-boss, alguma coisa assim. Meu, os movimentos, né? Tanto do personagem. Olha isso. Caraca, que estranho do cenário. Caraca. E é muito rápido, né? Você vê os elementos ali do negócio pegando fogo. Cara, ele usou algum tipo de defesa. Pegou, louco, pegou ainda a arma do b***h mariposa ali. Olha lá, de novo se transformou ali na... O que parece ser uma mariposa, né? Olha aqui, olha que estranho. É, pelo jeito que você controla ela mesmo, né? Mas, pelo jeito, tem um tempo ali, né? Que você consegue ser essa mariposa ali. Olha o tempo se esgotando. Pô, tio, parece que você tá parecendo uma raiz, cara. Cabeça de raiz. Cara, esse jogo tem tudo pra... Pra ser muito foda, porque... O nível de detalhe, né? De tudo é absurdo. E pelo fato de ser uma demo, né, galera? Assim, tá muito... Não, né? Não é demonstração. Isso aí é um beta do jogo. Muito se falou do beta do Avengers, né? Que tava bem zoado, algo parecido. Você vê esse aqui rodando... Perfeito. É, não dá a impressão de ser mundo aberto, né? Parece ser um jogo mais linear. Mas, talvez, com bastante coisa pra explorar ali. Olha, tá carregando alguma coisa ali, um golpe. Nossa. É, você vê que tem de tudo, né? Tem... Acho que é lobo. Nossa. Caraca. Arregaçou tudo. Olha, o nevoeiro... Do cenário, né? Bem denso. Olha o tiozinho com cabeça de raiz. Cara, esse estilo de jogo eu gosto muito, que é... O estilo de jogo que você tem muita armor, você consegue evoluir o personagem. Tem vários modos de luta. Pra cada tipo de chefão, você tem que lutar de uma forma diferente. Mas, olha... Os pelos do... Desse lobo, cara. Com o contraluzo. Olha que animal que fica. Ó, ele utilizou aquele recurso de defesa de novo. Nossa, congelou o bicho no ar. Ó, tá bom. 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 Olha isso. Caraca. Ele tentou usar aquele recurso de defesa, não deu certo. E esse jogo, ele tá rodando na Real Engine 4, galera. Nem é na 5 ainda. Mandou um de Naruto ali, o Kajibu Jin no Jitsuna. Olha isso. Nossa. Virou tudo fumaça. Ah, ele se transformou de novo, ó. E agora com aquela arma daquele cara... Que ele pegou lá de fogo. Os movimentos de luta mudou completamente, ó. Ali, tipo... Tipo, vem. Tipo, vem. Tipo, vem. Tá muito mais rápido, né? Tá muito mais rápido, né? Tá muito mais rápido, né? Tipo, tem um tempo ali também, ó. Rolando ali do lado. Caraca, velho. Olha isso. É meio que um lobo, né? Ele se transformou meio que num lobo. Caraca, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Quem que é aquele outro? É, o jogo está bem bonito galera! Caraca! Nossa, olha isso! Está em cima da cabeça de um monstro, será? Monstros estilo Good of War Olha o Dragon Ball ali, a nuvem do Dragon Ball Nuvem do Goku Caraca! Está sendo um new Não vai lutar com os Smiths Cara, sensacional o jogo Sensacional Então galera Vou ficando por aqui Mais uma vez, se você é novo Aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Deixa o like Compartilhe também Deixe nos comentários O que vocês esperam desse jogo aí galera Realmente vai valer muito a pena Pelo menos por esse jogo aí A nova geração Animal Tem um site para acompanhar Beleza então galera Valeu e fui!